Para a instalação do sistema de freios a gente vai utilizar essas ferramentas que vocês estão vendo aqui. Então começando aqui do seu lado direito, chave Allen 2,5, chave Allen 4, chave Allen 5mm, chave Allen 6mm, chave de boca 8mm, chave Phillips pequena. Aqui é um torquímetro com esse bocal, essa ponta específica para colocar a porca lá no manete de freios e um torquímetro de uso padrão com socket de 4mm. E por fim a gente tem aqui uma ferramenta para fazer a passagem do fio em quadros de cabeamento interno. Então com essas ferramentas a gente vai fazer a instalação do sistema de freios. A primeira peça que eu vou instalar agora vai ser o freio dianteiro. Se vocês repararem aqui ó, a abraçadeira do freio dianteiro parece com a da mesa, ó, do manete na verdade. Então esse espaço em cima e embaixo eles têm que ficar iguais. Então você tem que tomar cuidado para não entortar essa peça. Eu vou colocar ali o manete esquerdo, ok? Vou virar o guidão para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então virando para cá, exatamente esses dois parafusos eu vou apertar alternadamente. É uma Allen 4. Aperta um pouquinho de cada. Ficou firme. Vai apertando, apertando. De novo não se preocupa muito com a posição porque essa não é a posição definitiva e depois a gente vai vir para dar o torque. Uma vez instalado o manete, a gente tem aqui ó, o caliper aqui solto. Ele vai ser instalado nesse guia e depois lá embaixo. Esse guia aqui tem uma chave Allen de 2,5 aqui, tirando a guia. Coloca o guia na mangueira, prende aqui na mangueira, põe o parafuso e vai fixar lá no garfo. Vem aqui, deixa aqui firme. Agora a gente vai instalar o caliper. Vira, aí vai ser fixado aqui. Como a gente vai utilizar um disco de 180 milímetros, a gente tem esse adaptador que aumenta o disco de 160 para 180, ok? Então vai posicionar aqui no garfo e vai apertar estes parafusos utilizando uma chave Allen 5 milímetros. Não precisa apertar até o final, deixa um pouquinho de folga porque a gente precisa definir a posição certa que ele vai ficar de acordo com o disco, né? A gente vai colocar a roda, vai estar com o disco instalado e daí a gente tem que fazer o ajuste lateral dele. Então só deixa encaixado sem pressão, ele tem que ter um jogo, ok? Então instalado aí o freio dianteiro. Agora a gente vai instalar o manete do freio traseiro. Então tá aqui, eu vou soltar aqui um pouquinho. Aperta igualmente também, alternadamente também. Se você notar esse manete ele não está com a mangueira instalada aqui, a gente vai colocar o caliper lá no quadro e de lá vai trazer a mangueira por dentro do quadro, vai chegar aqui e vai fazer a conexão, ok? Então a gente vai virar a bicicleta para você poder enxergar a instalação do caliper lá na roda traseira. Agora com a bicicleta invertida, eu estou aqui com o caliper do freio traseiro. A gente vai encaixar aqui de novo. Vai ser utilizado um disco de 180 milímetros, por isso que tem esse adaptador aqui. Então vamos instalar o allen 5 e aí você vai deixar ele firme, porém num ponto que você consiga ainda fazer alguma movimentação para depois fazer o acerto do posicionamento do caliper em relação ao disco. Como vocês podem ver, ele ainda tem uma movimentação, isso é normal, tá? Então é para deixar dessa forma. Agora a gente vai passar essa mangueira por dentro aqui do quadro, vai sair por aqui e vai lá para o manete, ok? Só que para isso eu vou precisar da ajuda de uma ferramenta, que é uma ferramenta para passar cabo, passar fio, que é essa aqui, tá? Então, aí você vai escolher, a gente tem aqui um imã que puxa a ferramenta, são cabos, né? Na verdade, e aí a gente vai fazer a utilização dessa ferramenta aqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou passar o cabo de baixo para cima, vou literalmente pescar o cabo, vou puxar por aqui, vou pegar aqui. Você pode primeiro medir para ter uma ideia do quanto que o cabo vai entrar e vai empurrando de baixo para cima. E lá na ponta, você vem com o imã de pesca, desta forma, pode deixar a ponta solta. E aqui na parte de trás, eu tenho aqui um tubo de borracha, por exemplo, e é aqui onde a gente vai fazer a conexão. Então você vai fazer a conexão aqui, pronto, e ele vai puxar a mangueira para você. É muito simples. E assim você vai fazer com todos os cabos, conduites, fios, tudo o que você precisar, você pode utilizar desta ferramenta. Olha, nesse artifício, vamos colocar assim. Mangueira chegando. Então a gente já tem a mangueira que chegou aqui. Ele já tem um comprimento certinho para encaixar lá, não havendo necessidade de cortar a mangueira e nem fazer a sangria. Agora eu vou virar a bicicleta para mostrar como é que faz a conexão da mangueira para o manete. Para fazer a instalação, então, da mangueira do freio traseiro, aqui vale uma dica em relação à organização dos fios, ou dos cabos e mangueiras. Então a gente tem aqui, ó, o freio da frente para frente e o freio de trás para trás. O mesmo vai servir na hora da organização dos cabos de câmbio, os da frente para frente e os de trás para trás. Então por isso que está desta forma. O freio da frente na frente e a de trás atrás. Aqui eu tenho, aqui na bancada, três peças que vêm lá no kit. Eu tenho a oliva, eu tenho essa porca que vai pressionar a oliva e eu tenho aqui uma borracha de acabamento. Então eu vou colocar as três peças aqui na mangueira. A tampa de acabamento com a parte menor para baixo. Depois eu coloco a porca, onde fica a rosca para fora e a porquinha aqui embaixo para baixo. E por último a oliva, ela não tem lado, é só instalar. Ok? Aí aqui na ponta eu tenho um parafuso que vai evitar que o óleo venha a vazar aqui. Eu tenho que tirar esse parafuso e tirar essa tampa que também é rosqueada. Eu tenho que tirar os dois e assim que eu tirar os dois eu faço a conexão. Então eu vou tirar esse aqui primeiro, esse de cima. Eu deixo ele alto para diminuir a chance do óleo derramar. Caiu o parafuso. Não tem problema. Aí agora aqui é uma ala em seis. Ela está rosqueada, solta. E aqui o processo tem que ser bem rápido. Tirou essa tampa. Aí você já conecta e pressiona a mangueira aqui para dentro. E aí você vem com a oliva e a porca que vai fazer pressão ali. Deixa eu segurar aqui. A porca foi lá para baixo. Enquanto você segura a mangueira pressionada para dentro, você vai entrar com essa porca e vai parafusar essa porca no manete e a porca vai amassar essa oliva lá dentro, prendendo todo o sistema. Então você empurra aqui e começa a apertar. Essa porca que a gente tem aqui, essa peça, o tamanho da chave é oito milímetros. Então eu tenho aqui uma chave de boca de oito milímetros. Toma bastante cuidado para não pegar aqui embaixo e acabar pressionando e quebrando esse pedaço. Então tem que ir apertando realmente aos poucos. Coisa de um quarto de volta mais ou menos. E vai apertando. E num dado momento você vai sentir que realmente ele ficou um pouco mais firme. E aí você vai pegar um torquímetro, onde a ponta tem o encaixe certinho para oito milímetros, que é esse aqui, e vai dar o torque adequado indicado pelo fabricante. Então você vê aqui, você vai ouvir um barulho a hora que ele chegar no torque indicado. Está longe ainda. Pronto. Esse barulho é do torquímetro. Dando o torque. Está feita a instalação. Vem com a borracha aqui de acabamento. Pronto. Está feita a instalação do freio traseiro aqui na mangueira no manete. E assim a gente tem a parte do cabo e do manete instalados. Agora a gente vai lá para as rodas, porque a gente precisa instalar os discos. Para a instalação do disco, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vou pegar aqui o disco. Primeiro é o lado do disco. Se você reparar aqui, aqui tem uma escrita. Normalmente tem marca, modelo, alguma coisa assim, mas tem coisa escrita. Então a parte escrita é sempre no lado de fora. Outra coisa, nunca segurar exatamente aqui nessa parte externa, que é onde vai a pastilha. Porque se sua mão estiver com alguma gordura, ou mesmo suor, você pode contaminar o disco. Consequentemente contamina a pastilha. Aí você pode perder a pastilha. Então segura sempre aqui no meio. Eu vou posicionar aqui, para colocar os parafusos. Nesse caso, a fixação é feita com seis parafusos. Só que você não pode apertar eles de forma circular. Você tem que intercalar. E nesse caso, como vocês podem ver, são seis parafusos. Você vai imaginar um triângulo. Então por exemplo, um triângulo que seria esse de cima, esse e esse, e o outro triângulo invertido. Então é esse, esse e esse. Então você vai apertar, formando dois triângulos. Ok? Num primeiro momento, quando você ainda não tem pressão do parafuso, você coloca todos os parafusos e tudo bem. É só na hora de finalizar o aperto, é que você vai ter que tomar esse cuidado. E quando você for apertar, se você reparar aqui, tem uma flecha, né? Tem uma flechinha aqui. Dá para ver. Isso, essa flechinha. Quando você for finalizar o aperto, enquanto o disco ainda tiver uma movimentação, você gira no sentido da flecha e começa a apertar. Por que eu não posso apertar de forma circular? Se eu começar a dar pressão em um dos cantos aqui do disco, o disco vai empenar. E mesmo você apertando o restante, ele não volta para a posição normal. Por isso que você tem que fazer ele intercalado. Então eu vou colocar aqui o primeiro parafuso. Coloca até encostar um pouquinho e você volta. Nesse momento, eu não vou me preocupar com a ordem. Encostou, volta um pouquinho. Costou, volta um pouquinho. Costou, volta um pouquinho. Costou, volta um pouquinho. gostou volto aqui último parafuso encostou volto aqui com isso você consegue ver o que o disco ainda está movimentando então você gira no sentido da seta que está aqui ó então gira no sentido da seta e aí você vai apertar você só encosta um pouquinho os parafusos ainda não é o torque definitivo agora sim torquímetro em mãos ajusta o torque indicado pelo fabricante e ou apertar ele fazendo esse triângulo esse esse e esse vamos ver aqui ó e pronto aqui e aqui agora o outro triângulo e assim a gente consegue fazer uma instalação correta e segura e a na roda dianteira o processo exatamente o mesmo única coisa que muda é a roda e assim a gente finaliza a instalação do sistema de freio como você pode ver aqui a gente tem aqui os manetes instalados a pinça aqui o caliper instalado aqui no garfo e também lá no quadro e os discos instalados aqui na roda então eu te aguardo no próximo vídeo E aí E aí Obrigado.